Bom gente, hoje é 4 de junho de 2014, sem água, 4 de junho de 2014, agora é 3 e 27 da tarde dessa quarta-feira, o menino engraçado, né, eu tava filmando aqui e eu nem queria cortar o vídeo, mas sem querer eu cortei, aí tô começando o outro aqui, que eu tava fazendo uma matéria aqui no Triângulo, e eu já vim filmando do lado, de cima, de dentro, vim no meu carro filmando, aí entrei nessa casa aqui pra mostrar os efeitos aqui do, da lagação, né, e engraçado, o menino até rio, não tem água na torneira, quer dizer, parece até um, uma ironia, uma brincadeira, eles, eles, ter acabado de sair daqui por causa de água e não ter água na CAERD, pra fornecer, né, pra cidade, já tá com uns dias já que isso tá acontecendo em Guajara, pra mim, a CAERD não tem, diz que quebrou não sei o que lá no, na, na, como se diz que a gente chama, não sei se é a adutora, que que é lá no rio, né, o principal, a bomba, né, que faz a, 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 bombeamento de água pra, pra caixa da CAERD, né, aquela caixona que tem tanque, né, é um, é irônico isso. Poxa! Eu vou continuar fazendo aqui, o, já, já filmei aqui, vou, vou, vou dar uma filmada aqui. Ah, é, tá aqui o, meu filho tá me acompanhando, o Natan, de Lima, vindo, meu filho de 7 anos, e bem ali, peraí, tem até uma... É que, quando tá assim, gente, rasinho, os peixes ficam bem visíveis, que a água tá limpa, aí ela vem comer peixe, não, não na truca, não. Então tem uma garça, bem ali, ó. Então, eu tô na Princesa Isabel, no bairro de Triângulo, né, na Avenida Princesa Isabel. Aqui, ainda é possível ver correnteza. Até movimento de água deve ser peixe, ó. Vamos entrar aqui, atarrado. Aqui, ó, vocês podem ver que tá correndo água. Tá de volta. Aqui, tem muita água ainda aqui nessa Avenida. E ali, tá um... Um amontoado de embarcações, né, porque... Devido... Aqui já tá mais raso, não dá pra eles virem pra cá, né. Então, eu acredito que tem ainda... Duzentos... Duzentos e cinquenta metros de água em cima da Princesa Isabel. E eu acredito também que dentro de uma semana, aqui em cima já esteja completamente sem... Sem água, né. Vai ficar água, só mais não. Deixa eu filmar a garça, mais de perto. Ali. Garça na cidade. Garça aqui no bairro do Triângulo. Aproveitando... A enchente, né, pra... Comer um peixinho fresco. Essa é a famosa garça. Você gosta de um carrapato também, de gado. Isso aqui é uma quadra da associação, que chamam, né. O mato morreu só assim. Só assim um... O bairro do Triângulo se levou dos matos. Esse jambuzinho não resistiu. Um pé de jambo aqui. Ali, ó... Um pé de coco lá, amarelando. Esse pé de manga ali... Não sei, ainda tem umas folhas vivas. Não morreu já praticamente. Uma mangueira. Gente, veja onde a água chegou ali naquela casa. Não é brincadeira, ó. Em 2008, quando eu fiz umas filmagens, joguei em DVD, eu tenho. Ela chegou ali na cerca, mais abaixo da cerca, um pouco. Da altura da cerca. Agora ultrapassou o dobro. Esse carro velho chega em ferrojú. Uma C10. É isso. Aqui... Também... Muita água, porque é baixa, né. Então a água ainda está... Eu acho que o carro já passa por aqui. Eu não sei. Não sei, irmão. Tenho medo de arriscar. Não sei se é a água, hein. Gente, não sei se vocês notam a marca mais embranquicenta da cerca. Essa marca mais embranquicenta foi a Enchante de 2008, que a gente achava que foi grande. E olha onde chegou agora, essa de 2014. Então, impressionante, né? Acabou mesmo com o Bairro do Triângulo. Acabou com o Bairro do Triângulo, com as casas, com o pessoal que mora aqui. O negócio mais valioso que se tornou foi que a gente tinha um barco desse, com a canoinha daquela ali. E a Caerde faltando água e nós andando na água. Sim, o nome lá na Caerde é subestação. A subestação da Caerde na Vida do Rio diz que quebrou uma mangueira ou foi um cano e nem os bombeiros diz que chega lá. É o motivo que ele justifica, né? O porquê das faltas de água, né? Então, essa casa aqui continua com o quintal, né? E o, no lado, correu um peixe, entrando, tem peixe aqui ó. correu um peixe aqui agora